Bom, e neste domingo é comemorado o Dia Mundial da Democracia. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou a importância da data. Os detalhes na reportagem de Marília Ribeiro. Neste domingo é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007 para reforçar o direito à cidadania em todo o planeta. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, falou sobre a importância da reflexão sobre os valores democráticos para as pessoas e para o mundo. Este é um dia em que o mundo para exatamente para refletir sobre o que é, não uma palavra, mas neste domingo o mundo para para refletir o que é uma forma de viver, uma escolha sobre a convivência livre das pessoas, uma convivência de respeito, a integridade, a autonomia, a todas as formas de liberdade. Carmen Lúcia também destacou que o TSE é chamado de Tribunal da Democracia do Brasil, pois tem um compromisso de atuar para que todo cidadão tenha garantido seu poder de escolha na sociedade. Este Tribunal Superior Eleitoral é chamado Tribunal da Democracia no Brasil. Portanto, o compromisso nosso é de, a cada dia, trabalhar para assegurar a toda brasileira, a todo brasileiro, que ele, na sua condição cívica, como cidadão e cidadão, ele tem neste tribunal trabalhos voltados a que ele possa exercer a sua escolha pela representação que ele quer nos espaços de poder. Nós estamos ainda com muitas dificuldades para que a gente tenha um país no qual todas as mulheres, todos os homens, democracia não tem cor, democracia não tem gênero, democracia tem compromissos, compromissos de respeito, compromissos de dedicação, compromissos, enfim, de humanidade. Faltando apenas três semanas para as eleições municipais, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral convocou toda a população a participar do processo eleitoral. O convite também foi feito para aquelas pessoas que podem votar de maneira facultativa, que são jovens entre 16 e 17 anos e as pessoas com mais de 70 anos. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro. Mais de 155 milhões de brasileiros estão aptos a escolher vereadores e prefeitos em todo o país. Eventual segundo turno acontece no dia 27 de outubro somente para o cargo de prefeito. A votação terá início às 8 da manhã e será encerrada às 5 horas da tarde, sempre seguindo o horário de Brasília. Lembrando que nas eleições municipais não há votação no Distrito Federal e em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e que os eleitores que residem no exterior também não votam nesse pleito.